Vamos lá, vamos às escalações das duas equipes, começando pela da casa Esporte Clube Internacional do técnico Lourissandre Na tela aí pra você, Clemer, goleiro número 1 Os três zagueiros, Vinícius 3, Sangalete 5, Edinho, camisa 4 Ala pela direita, Bolívar número 2 No meio, Marabá, volante 8, Fernando Miguel também volante, camisa 7 Alex é meia, número 10 Chiquinho é ala pela esquerda, meia dúzia, na frente Danilo 11 Nilmar, camisa 9, é o time do técnico Lourissandre Internacional Banco de reservas do Internacional para o jogo desta tarde Aí, a imagem pra você, na tela André, goleiro 12, Wilson 13, Gavilã 14, Cleiton Xavier número 15 Wellington 16, Gaúcho 17, Ozeias número 18 Atlético Mineiro do técnico Paulo Bonamigo Na tela pra você, o Galo Mineiro Eduardo 1, Luiz Alberto 4, Gaúcho 62, André Luiz número 3 Alessandra 2, Zé Luiz número 5, Renato 7 Márcio Araújo, camisa 8, Rubens Cardoso Número 11, Dejair é 10 Alex Mineiro número 9 É o time do técnico Paulo Afonso Bonamigo O time do Galo Mineiro Banco de reservas rapidamente pra você A bola já vai rolar aqui no Beira Rio Abusão, Banco do Galo, tá aí Darley número 12 Carlinhos 13, Emerson 14 Tuxo número 15, Quirilo 16 Wagner 17, André número 18 A equipe do Galo Mineiro Trio de arbitragem Rapidamente é pra você, trio Paranaense Você vê aí na tela, pronto para começar a partida Evandro Rogério Romã Auxiliado por Roberto Bratz e Francisco Prado Bola rolando no Beira Rio Para a Internacional e Galo Mineiro É a nona rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Por sua vez não consegue mais atacar com eficiência Pelo lado do Romes Cardoso Porque o Inter corrigiu a sua marcação Tivemos 97 jogos no Campeonato Brasileiro deste ano 261 gols marcados Uma média de 2,7 até agora Estamos na nona rodada da competição Que tem o Criciúma na liderança 15 pontos ganhos do Criciúma São Paulo tem 15 Mas vai perdendo em casa no Morumbi para o Grêmio Por 1 a 0 Chiquinho Olha só o Chiquinho Meteu a bola na área Chega bem a Internacional Pode pintar o gol Feito! Gol! O Internacional chegará com o Alex Camisa 10 26 e 40 Primeiro tempo de partida Desceu pela esquerda Praticamente sem ângulo Meteu com o gol aberto Colocou a bola para a rede 1 para o Internacional 0 para o Atlético Mineiro No Beira Rio em Porto Alegre Alex, número 10 O nome do gol E aconteceu mais uma vez Toda a liberdade para o Chiquinho Armar o Inter pelo lado esquerdo Ele fez papel de meia armador Um lançamento maravilhoso para o Alex Muito espaço para a operação do Chiquinho e do Alex Camisa 8, Marcelo Araújo Luiz Alberto Rubens Cardoso O Alberto que teve uma saída Que ninguém entendeu muito bem Até agora aqui do Internacional Jogava no Inter Tinha muita moral Era zagueiro titular De repente teve que sair correndo Olha o Alex Mineiro Rubens Cardoso Pintou o cruzamento Chega bem o galo Pode marcar Bateu Feito! Gol! 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 Atlético chega lá Na jogada rápida pela esquerda A bola passou pela defesa do Internacional Chegou batendo O jogador camisa 10 Dejair empatando o jogo No Beira Rio e Porto Alegre 31 minutos Primeiro tempo de partida Um para o Inter Um também para o Atlético Mineiro Fazia tempo que o Internacional Não deixava o Atlético Mineiro Encaixar o ataque pela esquerda Com o Rubens Cardoso Quando aconteceu O Rubens Cardoso Teve qualidade no cruzamento E o Dejair Teve qualidade na conclusão Um gol surpreendente O Internacional era melhor na partida Mais uma vez para você Rubens Cardoso Cruzamento da linha de fundo A bola bateu na defesa Somou para Dejair Completamente à vontade Colocou a bola no canto Kleber Se fechou todo Para fazer a defesa Não alcançou Jogo é bom em Porto Alegre 1x1 Vou ser feliz da vida Em todo o Brasil Acompanhado no Sport TV E no Premiere Pode ter uma jogada Ensaiada do Atlético Olha só Já cobrada Falta Bateu na barreira A briga no Nilmar Grande a bola Dejair Marcação do Fernando Miguel Fica com ela O camisa 7 do Inter Para o Chiquinho Rapidamente para o Danilo É puxado contra o ataque Nilmar fugindo lá no ataque Luiz Alberto ficando Nilmar já colocou Veio o Nilmar Cara a cara com o goleiro Vai passando pelo goleiro Perfeito Gol 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 O internacional Chega lá com o Nilmar Um golaço do garoto Que atravessou o gramado Com a bola dominada Deixou na saudade O zagueirão Luiz Alberto Você acompanha o replay Ficou cara a cara Com o goleiro Eduardo Passou pelo goleirão Bateu o rasteiro Com categoria Colocou a bola na rede Dois para o Internacional Um para o Atlético Mineiro 4 e 30 Do segundo tempo de partida No Beira Rio Em Porto Alegre Nilmar O nome do gol Maurício Saraiva O Lourissandre no intervalo Diz que gostaria de ver O Danilo mais próximo Do ataque ao lado do Nilmar Que bom que o Danilo Não obedeceu a risca O Danilo foi de articulação Ele foi o armador Do contra-ataque Num passe maravilhoso Para o único atacante De fato Que o Internacional Tem em campo O Nilmar Ele com qualidade Tirou Luiz Alberto Tirou o goleiro E marcou o gol Olha o Marabá Olha o Marabá Entrou na área Marabá perdeu o controle Vai chegar do Alex Colocou fraco A defesa Atirou Marabá chegou Como atacante Bateu fraco na bola A defesa Atirou Mas Debril Perdeu a chance Na sequência O time do Internacional E é justamente ele Quem deixa o jogo Marabá saindo Para a entrada de Wellington Camisa número 16 Volante no lugar de volante Maurício Saraiva A modificação Do técnico Lourissandre Marabá não jogava bem Mas não exatamente Por culpa sua Ele está fora do lugar Ele está colocado Muito adiantado No campo Não é ali que ele joga O Wellington Entra com um novo pulmão Para marcar Como o Marabá marcava E para tentar chegar à frente Com maior vigor Chequinho Está passando de viagem Pela marcação Tem Ali o Marabá Aí de frente para a jogada Tem o Nilmar Pedindo para a direita Passa para ele Está de frente o Nilmar Da entrada na área Soltou a bola Feito Gool 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 Internacional Chega lá com o Nilmar Ficou de frente o Nilmar Da entrada da área Soltou a bola Mandou para o goleiro Eduardo 3 para o Internacional 1 para o Atlético Mineiro Nilmar O nome do gol Mais uma vez Para você Que bomba do Nilmar Chegou a tocar na bola O goleiro Eduardo 3 para o Inter 1 para o Atlético E o Maurício E o Marabá se despede do jogo Com uma jogada Aí sim Excelente Ele recebeu um passe Do Chiquinho Que iniciou o lance Com talento Com drible Abrindo espaço A base da sua habilidade E aí o Marabá Na cabeça do grande círculo Encaminha o contra-ataque Colorado Até fazer a bola chegar No único atacante do time O Nilmar E o Inter agora Sela o jogo Vamos a 47 Neste segundo tempo Está sinalizando aí O Alexandre Barreto Chegou a let O vencedor grita Tricampeão Se referindo ao Título colorado No Campeonato Gaúcho Conquistado no final De semana passado Em cima da Ubra Aí o Eriton Para o Nilmar Está lá dentro da área Segura Chegou o Internacional Marco Feito GOOOOOOOL 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 O Internacional Chega lá com Gavilão A jogada Para a área E o Nilmar Fez a proteção O Elton Tocou na bola Gavilão Paraguai Chegou com Categoria desviou Do goleiro Eduardo 4 para o Internacional 1 para o Atlético Mineiro No Beira Rio Em Porto Alegre 46 Do segundo tempo De partida Mais uma vez Para você Como essa bola Sobrou para o Gavilão Teve categoria O Paraguai Maurício Saraiva E o que era Uma vitória bonita Passa a ser Uma goleada Muito consistente E este último gol É um prêmio A Paulo Paixão Não há como deixar De citar A Luta Nacional Teve um contra-ataque E na retomada de bola Quando o Inter Começou o seu contra-ataque Atuação de luxo Do Internacional Vai assumindo A vice-liderança Do Campeonato Brasileiro Termina o jogo Aqui no Beira Rio Em Porto Alegre 4 para o Internacional Vai chegando A 17 pontos Na tabela de classificação 1 para o Atlético Mineiro É um pra-ataque Do Campeonato Brasileiro